Emígna do Oriente Fala pessoal, tudo bem? Mais um super vídeo no canal. Oi gente, eu sou o Cigano Igor. O nosso tema de hoje é como ele ou ela está em relação a você. Você vai pensar nessa pessoa e nós vamos descobrir juntinhos como ele ou ela está em relação a você. A opção número 1 é o cristal vermelho. A opção número 2 é o cristal rosa. Para quem já teve relacionamento sério com essa pessoa. Para quem já foi casado, já morou junto, casado ou casada, a data de sua situação. A opção 3 é o cristal dourado. A opção 4 é o cristal verde. Para quem está conhecendo uma pessoa ou já conhece, quer ficar ou já ficou com essa pessoa. Mas não foi nada sério, tá bom? Faça a sua escolha, mentaliza aí a opção que você mais sentir a afinidade. A energia da mesa é com a mãe Oxum hoje. E quero lembrar vocês da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntinhas por um valor simbólico. WhatsApp 2198-655-6776. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like, tá bom? Coloque o seu nome aí na corrente de oração para que a mãe Oxum abençoe você. Opção 1, cristal vermelho para quem já foi casado ou casada, já morou junto, já teve compromisso sério. Vamos ver como essa pessoa está em relação a você no dia de hoje, tá bom, pessoal? Mentaliza aí a energia dessa pessoa, traz para cá, por favor. Quem está gostando do canal, fala para mim, coloca nos comentários. Você aceita a felicidade? Você permite a felicidade, a prosperidade na sua vida? Se você aceita, coloque nos comentários para a gente ativar a energia do universo na sua vida. Quem crer que pode ser feliz, que pode ter prosperidade, coloque nos comentários, eu creio. Vamos ver aqui com o cigano Igor, para você que escolheu o cristal vermelho. Como ele ou ela está em relação a você no dia de hoje? Mentaliza essa pessoa porque é muito importante a sua mentalização. Como ele ou ela está em relação a você no dia de hoje? Lembrando que a opção número 1 é para quem já teve um relacionamento sério com essa pessoa, tá? Traz para cá, traz para cá a sua energia. Perfeito. Vamos ver o que o tarô responde para vocês. Como ele ou ela está em relação a você no dia de hoje? Sete de ouros. Pessoal, essa pessoa não perdeu a esperança, tá? De ainda ter você. Esse ser humano está vibrando essa energia no dia de hoje. É um ser humano que vai superar algum tipo de obstáculo, algum tipo de situação que está afastando vocês. Essa pessoa tem a pretensão de superar. E essa pessoa acredita que pode, sim, eliminar as dúvidas para que vocês possam ter uma reaproximação. Hoje, essa pessoa vibra essa energia. Uma energia de reaproximação com você. Esse ser humano entende que tem que eliminar as dúvidas e acreditar nas possibilidades. E essa pessoa isso fará. Essa pessoa está acreditando nas possibilidades que vocês podem ter ainda numa história. Sete de paus fala que essa pessoa está tomando uma decisão. Essa pessoa vai sair desse período de dúvida, vai tomar a decisão para poder ter coragem de vir até você. Essa pessoa, para quem está sem contato, está tendo coragem, tomando coragem para poder te procurar. Por quê? Porque esse ser humano tem muito medo da sua reação. Não sabe como você vai receber ele ou ela, no caso. Então, essa pessoa provavelmente vacilou com você e não sabe como consertar. E a dúvida que essa pessoa tem é como você vai vir quando ele ou ela te procurar. Se a pessoa está querendo tomar uma posição, mas está fazendo uma reavaliação da situação de vocês para poder tomar essa decisão aí, tá? Mas, por enquanto, essa pessoa está com dúvida ainda, pensando na melhor forma de agir. O nove de ouros. O nove de ouros fala para você que essa pessoa acredita que está no caminho certo para alcançar o objetivo dele, o objetivo dela, que é ter felicidade ainda com você. Essa pessoa, como eu falei, está buscando confiança, está tomando coragem para poder realmente te procurar, tá? Aqui, pessoal, é falado o seguinte. Esse ser humano ainda acredita que vocês podem ter essa reconstrução aí, vocês podem ficar juntos novamente. Essa pessoa sabe que tem que tomar decisões para que isso aconteça. Mas, antes de tomar determinadas decisões, essa pessoa quer e gostaria de saber qual é a sua posição em relação a isso, em relação a ele. Mas, sim, gente, essa pessoa está tomando coragem, tá? Por quê? Porque essa pessoa tem um arrependimento muito grande por alguma coisa que fez com você e, até mesmo, em alguns casos, por ter se separado de você. A ficha caiu, esse ser humano entende que foi uma das piores coisas que ele ou ela fez e que ele se afastou de você. Pessoas que escolheram esse montinho, a maioria estão separadas, tá? Vem aí uma grande virada nessa situação. Eu vejo a espiritualidade metendo a mão, trabalhando para te auxiliar, tá? E essa pessoa vai sair dessa paradeza. Essa pessoa vai buscar clareza para poder agir. Então, o que é falado aqui, que essa pessoa vai querer ter uma conversa com você e, nessa conversa que vocês vão ter, você vai ter algum tipo de vitória. Você vai ter algum desejo que você tem concretizado em relação a essa pessoa. Esse ser humano vai demonstrar que gosta de você. É um ser humano que vai aprender a abrir exceções, né? Porque essa pessoa entende que você faz falta. Vai demonstrar carinho e vai querer essa reaproximação. E o que está falando aqui também é que esse ser humano, hoje, ele se encontra de bem com ele mesmo. Por quê? Ele acredita que basta ele tomar essa decisão para ele poder melhorar a vida. Então, ele acredita que está no caminho certo e que a maior parte da melhora da vida dele tem a ver com você. Então, por isso que essa pessoa vai sim sair dessa paradez para tomar a decisão e essa decisão inclui você. Esse ser humano acredita que a felicidade dele ou dela está em você. Para quem está junto dessa pessoa, tá? Essa pessoa está estudando o relacionamento de vocês, tem a pretensão de melhorar esse relacionamento, eliminando algum tipo de dúvida que vocês possam ter um com o outro ou acabando também com algum tipo de mágoa. Vocês estão juntos aí, mas tem algum tipo de mágoa, algum tipo de dúvida e essa pessoa pretende sim resolver essa situação. Essa pessoa vai usar a sabedoria, vai ter paciência e vai demonstrar para você que pode sim melhorar com você. Para quem está juntos, tá? Essa pessoa acredita que o momento é favorável para que ele ou ela tente mudar as coisas entre vocês para melhor. Essa pessoa acredita que vocês podem ainda ser felizes. É como se essa pessoa, como se quem estivesse junto estivesse passando por algum tipo de barreira, algum tipo de dificuldade, mas essa pessoa acredita que o momento é favorável para vocês conseguirem corrigir o problema de vocês aí que vocês possam estar passando. Essa pessoa se arrepende de ter te falado alguma coisa ou feito alguma coisa e aqui vai ter uma grande virada nessa situação onde o relacionamento de vocês vai ficar ainda melhor, tá, gente? Por quê? Essa pessoa vai agir com clareza, com honestidade e vai sim te dar razão em determinadas situações. Por quê? Por amor e porque realmente você pode estar certa ou certo em determinadas situações. se a pessoa vai acabar com algum tipo de desconfiança que você possa ter dele ou dela ou se é ele ou se é ela que tem essa desconfiança, eu vejo que nos próximos dias essa pessoa vai acabar de vez com isso porque vai entender que o amor que vocês têm pelo outro é mais forte do que qualquer desconfiança. A Mãe Oxum trouxe esse recado para você da espiritualidade. Caramba, que coisa forte, né, pessoal? Essa energia é assim que ele ou ela está em relação a você do cristal vermelho. Se não combinou com a sua situação, você pode assistir também a tiragem do cristal rosa, tá bom? Lembrando, coloque o seu nome na corrente de oração aí, pessoal. Faça os seus pedidos para a Mãe Oxum. E se você aceita a prosperidade, aceita o amor, aceita a felicidade, acredita nisso? Coloque nos comentários, eu acredito, eu recebo. E você vai ver o milagre da espiritualidade na sua vida. Participe da nossa promoção, onde eu respondo as cinco perguntinhas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp é 2198-655-6776, tá, pessoal? A resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. E temos também a consulta completa e fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, tá? Vários relatos aí de clientes que conseguiram seus objetivos com a gente. Mãe Oxum, através da espiritualidade, revela para você como ele ou ela está em relação a você no dia de hoje. Lembrando que é para quem já teve um relacionamento sério, já morou junto ou está morando junto, tem um relacionamento sério com essa pessoa, tá bom? Número 2, cristal rosa. Vamos ver agora como ele ou ela está em relação a você. Qual é a energia dessa pessoa? Mentaliza aí que o cigano Igor vai trazer para você aqui, ó. O tarô responde para você agora. Como ele ou ela está com você? Vamos ver? Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Compartilha esse vídeo, hein, gente? Temos que atingir o maior número de pessoas. Tem muita gente precisando de auxílio, de ajuda. Vamos ver aqui como ele ou ela está com você no dia de hoje. Então, pessoal, para você que escolheu aqui o cristal da cor rosa, como ele ou ela está com você hoje, em relação a você hoje, tá? Bom, aqui iniciamos com o set de espadas. Essa pessoa está planejando, tá? Buscar o equilíbrio na situação de vocês. A pessoa pretende, tá? Demonstrar para você que está compreendendo as coisas. Está vendo as coisas de uma forma diferente. Essa pessoa pretende mostrar para você que está com mais clareza das coisas. Essa pessoa entende que hoje ele ou ela sabe o que é melhor. Entendeu? Hoje essa pessoa reconhece que você tinha razão em determinadas situações. É uma pessoa que planeja, sim, te dar razão, assim que tiver uma oportunidade. Eu vejo que algum tipo de fofoca atrapalhou o relacionamento de vocês. Muita gente dava opinião no relacionamento de vocês. E esse também é um dos motivos que o relacionamento de vocês não foi para frente. Primeiro eu vou ler para quem está separado, tá? Ou separada. Então foi intriga, teve aí pessoas se intrometendo e até fofoca que estragou o relacionamento de vocês. Mas hoje essa pessoa vibra uma energia de compreensão que você estava certo ou certo, tá? No que diz respeito ao relacionamento de vocês. E hoje essa pessoa está passando por barreiras, por dificuldades. E essa pessoa não vive uma vida boa. Essa pessoa está levando a vida de uma forma errada. E hoje essa pessoa acredita, sim, que você estava certo ou certo. E vai ter algum tipo de situação que vai fazer com que essa pessoa te revele isso. Seis de paus. Seis de paus é falado que esse ser humano ainda acredita que vocês estão no caminho um do outro, tá? Ainda tem desejo por você e acredita que vai ter algum tipo de triunfo, tá? Em relação a você. Essa pessoa acredita que se te procurar vai ter uma notícia favorável. Acredita que vai ter uma vitória. Você vai querer, sim, dar uma chance para vocês, tá? Hoje a realização pessoal desse ser humano seria ter você novamente. Pagem de espadas, fala que essa pessoa vai, você vai saber algum tipo de notícia dele ou dela que realmente está passando por algum tipo de problema. Aonde vai facilitar a comunicação de vocês. Porque você vai querer, de uma certa forma, ajudar ou ter essa aproximação. Aí esse ser humano vai ser honesto com você, tá? E você vai realmente ficar mexida ou mexido com a situação. Aí sim vem a estabilidade que vocês tanto queriam e a provável reconciliação. Após uma notícia que você vai receber desse ser humano, vai mudar todo o panorama, entendeu? Eu vejo que as coisas tendem a melhorar para vocês. E você é uma pessoa que hoje está mais racional, mais equilibrado. E isso está fazendo com que você receba do universo e esteja grande presente. Claro, para quem quer a reconciliação, vai e vim, tá? E essa pessoa já pensa em você de uma outra forma. Essa pessoa acredita que logo, logo vocês vão conversar e se acertar. Quatro de ouros. Quatro de ouros fala que essa pessoa tem muito apego a você, tá? E não te esquece de jeito nenhum. E hoje, como eu já falei aqui, vê as coisas de um ponto de vista diferente. Essa pessoa hoje te dá razão em determinadas situações, tá? Essa pessoa vê que você estava certa ou certo. Eu vejo aqui que esse ser humano vai querer uma nova oportunidade com você. vai demonstrar desejo para ter uma relação com você. Vai manifestar algum interesse. E provavelmente vocês ainda podem ter um relacionamento sério, que essa pessoa deseja. E esse ser humano vai criar possibilidade para que isso possa acontecer. Colocando assim os planos que ele tem, que ela tem em prática, tá pessoal? Então, é um ser humano que hoje, para você que está afastado, o tarô revela que essa pessoa vai demonstrar que você estava certo ou certo em determinadas situações e vai sim te surpreender de uma forma positiva aí, tá? É o que a espiritualidade manda te dizer e esse ser humano gosta de você ainda. Para você que está junto com essa pessoa, essa pessoa... Essa pessoa entende, tá? Que muitas vezes, dar ouvido a pessoas erradas, isso atrapalha demais a situação de vocês, tá? Essa pessoa acredita que pode reparar uma situação que houve no relacionamento de vocês aí, essa pessoa sabe que errou, e precisa sim te dar razão e vai seguir um novo rumo para poder aliviar temporariamente a situação de vocês. Por quê? Essa pessoa reconhece que não está sendo... não está doando melhor para você. Eu vejo que você passa por determinadas brigas, mas isso vai se corrigir, porque essa pessoa sabe que tem que melhorar isso e o relacionamento de vocês vai entrar no eixo e as coisas vão no caminho certo, tá? ao invés de você ter na vitória. Qual é a vitória? Seu relacionamento ficando em paz, ficando da forma que você realmente quer. E essa pessoa reconhecendo que você é a pessoa que ele ou ela pode confiar, uma pessoa leal, uma pessoa que traz realização pessoal para ele ou para ela. Vocês vão conversar mais? Eu vejo vocês descobrindo sobre alguém que fez fofoca de vocês, alguém que anda falando de vocês, entendeu? Essa pessoa vai descobrir isso e vai te dar razão, né? E o relacionamento de vocês vai entrar no eixo, vai entrar no período de estabilidade, aonde essa pessoa vai quebrar o orgulho dele ou dela e vai te tratar melhor. Essa pessoa vai realmente ceder, vai buscar o equilíbrio, tá? Vai controlar o ciúme que ele tem ou ela tem de você e as coisas tendem a ficar melhor. Essa pessoa tem muito apego a você, o relacionamento de vocês vai passar aí por uma renovação muito boa, tá gente? Vai ser um relacionamento cada vez mais equilibrado e vem aí surpresas agradáveis que esse ser humano vai fazer para você. Essa pessoa vai tentar te reconquistar, mesmo para você que está junto. Essa pessoa vai te surpreender positivamente aí. Bem forte essa tiragem que a Mano Chum trouxe também do Cristal Rosa. Coloque o seu nome na corrente de oração se você aceita a prosperidade, a felicidade, o amor, a materialização de tudo que foi falado. Coloque nos comentários Eu creio, eu aceito. E você vai ver o que a Mano Chum faz na sua vida. Deusa do amor, gente. Deusa do ouro. Uma Mano Chum. Orar e errer. Se não combina com a sua situação, participe da nossa promoção onde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655. 6776, tá, pessoal? Resposta via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo também. E temos também a consulta completa, tá bom? 30 minutos aonde você vai realmente ter o auxílio que você está procurando. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Cristal Dourado. Vamos ver agora pra você que está conhecendo alguém ou estava conhecendo alguém ou já conhece essa pessoa e você quer saber como ele ou ela está. Isso é pra quem nunca teve nada sério com essa pessoa, tá? Cristal da Cor Dourada. Cristal da Cor Dourada. Mentaliza essa pessoa. Traz pra cá a energia desse ser humano, hein? Vamos ver aqui com o Cristal Dourado como ele ou ela está em relação a você. Pra você que está com aquele crush. Mentaliza aí. O Tarot revela agora pra você como ele ou ela está em relação a você, tá? Como essa pessoa está em relação a você. Mentaliza essa pessoa. Compartilhe esse vídeo. Se inscreva em nosso canal. Vamos ver? Vamos descobrir aí o que o Tarot responde? Bom, a roda da fortuna. O que que a roda fala, gente? Se essa pessoa se afastou de você, é momentaneamente. A roda vai girar e esse ser humano vai se reaproximar de você. Essa pessoa vai se reaproximar novamente. Eu vejo as coisas mudando. Eu vejo o novo ciclo se iniciando, tá? Onde a estabilidade vai ter aí um grande auxílio da espiritualidade pra você. Dois de paus. Dois de paus fala de uma aliança, de uma amizade colorida que pode virar relacionamento, que as coisas vão fluir. Essa pessoa está com mais compreensão também. A pessoa está entendendo que tem interesse em você e vai deixar as coisas fluírem. Ou seja, essa pessoa se reaproxima demonstrando desejos. Pagem de paus. Fala que logo, logo você vai ter uma notícia, uma mensagem dessa pessoa te convidando pra sair. Olha que coisa deliciosa, tá? E aqui fala que vai ser uma coisa bem gostosa, uma coisa que vai te trazer alegria, vai te trazer felicidade, tá? Vai te trazer leveza. Oito de paus. Essa pessoa vai querer realmente demonstrar pra você que está com um ponto de vista diferente, vai demonstrar desejo sexual, vai mostrar interesse por você e vai te surpreender positivamente. Vai vir um convite pra vocês saírem. Esse ser humano que você trouxe pra mesa de jogo vai voltar e te procurar, tá? Logo, logo, vocês vão estar juntinhos aí. Nove de espadas. Nove de espadas fala que essa pessoa está arrependido ou arrependida de não ter aproveitado um momento com você. Mas vai iniciar novamente isso, porque essa pessoa entende que você tem todas as qualidades que ele ou ela gosta em uma pessoa. E por isso, essa pessoa vai vir pra você com novos caminhos, com novas possibilidades de vocês resgatarem o que vocês estavam querendo viver, tá? A carta da morte. A carta da morte aqui vem não só como uma finalização de um ciclo aonde essa pessoa não estava te procurando, para também te dizer que há uma nova etapa que está chegando. Um novo ciclo que vai trazer a possibilidade. Por que isso? Uma nova oportunidade pra vocês ficarem juntos. Cavaleiro de Copas. Cavaleiro de Copas fala que essa pessoa vai te procurar ofertando amor, se comunicando, fazendo um convite que eu falei, demonstrando sentimentos, tá? E vem momentos apaixonados, momentos gostosos aí entre vocês. Gente, essa pessoa vai se reaproximar logo, logo. Vocês vão estar saindo juntinhos. O tarot revela pra você que você, essa pessoa, essa amizade, vai ser aquela amizade colorida com possibilidade de virar relacionamento, se assim você quiser. Coloque aí o que você achou. O que a mãe Oxum merece ouvir de você? Se você acredita no que foi falado, tá? Se você deseja que isso aconteça na sua vida, você que está vendo esse vídeo do cristal dourado, coloque nos comentários. Eu aceito, eu recebo, eu concretizo o que foi falado nesse vídeo. A mãe Oxum vai trabalhar a seu favor. É a deusa do amor, é a deusa do ouro. Entende o que eu estou falando? Faça com fé e você vai ser surpreendido ou surpreendida. Coloque o seu nome na corrente de oração, as suas iniciais e deixa a mãe Oxum trabalhar a seu favor. Temos também a promoção das cinco perguntas pra você ter certeza também do que foi falado. Ou responder qualquer outro tipo de dúvidas? São cinco perguntas que você faz, tá? E você vai ser respondido via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo. E também temos a consulta completa, tá, pessoal? Muita gente conseguindo os objetivos aí com o nosso auxílio. E fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. cristal da cor verde mentaliza a sua situação. Vamos ver como ele ou ela está em relação a você do cristal verde. Lembrando que são pra pessoas que nunca tiveram relacionamento sério, estavam se conhecendo ou já se conhecem, ou já ficaram, mas nunca foi nada sério, tá bom? Cristal da cor verde amanhã o chum traz pra você essa resposta como ele ou ela está em relação a você. Quem tá gostando do canal? Coloca aí nos comentários. Vamos ver o cristal verde como ele ou ela está em relação a você no dia de hoje. Bem forte essa tiragem, né, gente? Olha isso, oito cartas certinho. Tinha que ser pra você, hein? Bom, como ele ou ela está? O tarot revela pra você. Bom, essa pessoa vai renovar a amizade de vocês, tá? Essa pessoa também vai te procurar de novo. Essa pessoa estava buscando aí, estava dando tempo pra ele, pra ela, pra poder agir, entendeu? Essa pessoa vai voltar a conversar com você. Vem uma conversa franca aonde esse ser humano vai dizer pra você o que ele ou ela deseja com você, tá? Eu vejo depois dessa conversa esse ser humano demonstrando uma vontade de tomar iniciativa por você. Vai te surpreender, tá? E vai te fazer algum tipo de convite. Mas não é só sexo, não, gente. Essa pessoa também acredita que pode, sim, ter algo a mais com você. O importante é que tá dizendo que em relação a você essa pessoa tá te desejando, tá te querendo e vem uma grande virada que vai reaproximar vocês. Vem uma situação aí que vai trazer uma energia de aproximação pra vocês novamente. Essa pessoa quando se afastou de você se afastou com sentimentos, se afastou querendo estar com você. só que alguma coisa aconteceu que essa pessoa achou melhor se afastar, dar um tempo pra si pra poder voltar de uma forma mais decidida, mais decidido. Então, essa pessoa hoje encontrou a direção e vai demonstrar pra vocês nos próximos dias. Essa pessoa entende que a relação com você é uma relação que esse afastamento só traz prejuízo pros dois. Então, essa pessoa tomou a decisão de se reaproximar porque tem um certo apego por você já. E logo, logo essa pessoa vai te revelar isso, tá? Não te esquece de jeito nenhum e hoje vê as coisas de uma forma diferente. Hoje, essa pessoa realmente entende que vocês podem ter alguma coisa, tá? Essa pessoa provavelmente pra algumas pessoas tá se separando de alguém ou tem alguém. Pra quem não é um triângulo amoroso, um quadrante, desconsidera. Mas a maioria das pessoas aqui, essa pessoa tá se separando de alguém ou se separou de alguém. Por isso, se afastou de você, mas agora volta com força total. E essa pessoa tem a pretensão, sim, de trazer uma estabilidade pra vocês e veja se a pessoa tomando algum tipo de decisão pra ficar com você, tá? Então, você, meu amigo, você, minha amiga, o tarot tá revelando pra você aqui que se você estava afastada de um ser humano que você gosta, essa pessoa vai se reaproximar já com uma decisão, porque não consegue te esquecer de jeito nenhum, tá? e é uma pessoa que já tem apego a você. E aqui, gente, é uma situação que vai se desvendar, vai se desenrolar em pouco tempo, tá bom, pessoal? Aqui eu vejo rapidez para que esse ser humano demonstre o que ele ou ela quer. Lembrando, é uma tiragem generalizada. Coloque o seu nome na corrente de oração, coloque os seus pedidos. Se você aceita o que a mãe Oxum revelou aqui, coloque nos comentários, eu aceito, eu concretizo, eu recebo o que foi falado e você verá o milagre da espiritualidade. Eu sou o Cigano Igor, gratidão a todos vocês por mais um vídeo.